Nem que seja a tua esposa, teu filho Ah, eu vou botar a negada do grupo Ah, não, 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 não Aí Beleza Valeu, cara, obrigadão, meu irmão Fiz teu nome, pedi nas costas Como é teu nome? Pi Pi, né? Show de bola, cara Obrigadão, meu Sem valor Aí, galera do SportTuber Vamos fazer um ao vivo aqui com o Old Boys E Tático B Aqui no ginásio do João Castelo Em Caxias Tá valendo aqui pela Copa Pela Copa Leste Copa Leste Master Mas a galera é gente boa A galera é gente boa do Old Boys E também dos representantes aqui da cidade de Caxias A equipe B E um alô aí para o nosso major Major Allan Kardec Daqui a pouco a bola vai subir Vou fazer aí com toda Todo o capricho aí para você acompanhar essa partida É o intercâmbio aí Maranhão e Terezina Maranhão e Terezina Do lado esquerdo é a equipe do Old Boys Que legal que tem aí todo mundo identificado, né? Tá aí o Isaac no lance Jogador aí de muita categoria O Isaac 35 Bois camisa 4 Outro armador também Joga na função de armador Protege bem a bola Tivemos aí uma partida contra eles Foi feita o Turma A equipe da Turma fez aí uma Teve um confronto com a equipe do Old Boys Foi ontem à noite Copa Leste encerra amanhã Estamos na última partida de hoje Rolando aí duas Dois locais Tá rolando aí lá na faculdade Unifacema E aqui No João Castelo Então aproveite aí e compartilhe o link Seja bem-vindo ao Esporte de Você que é de Terezina Um forte abraço Basquetebol de Terezina É forte Basquetebol Só finalizar ali pro Sr. Rafael né? Vai comandar a arbitragem Também temos uma arbitragem de Terezina Acho que é o Bruno Vamos confirmar daqui a pouco Se é o Bruno Na equipe do Tático temos Ixi, não vai ter identificar Vai, vai sim Afonso Vamos chamar aí pela Pela camisa Conhecemos aí o Hudson E a nossa transmissão conta muito aí com você do outro lado da telinha Você que acompanha, você que conhece aí as equipes Mande aí informações, mande mensagem, a gente vai dar um alô aqui pra você Com certeza Com certeza Sua mensagem aí não será em vão no nosso chat Estamos saindo aí da edição de número 50 do Gêmeos Pra quem acompanhou o Esporte de Tuber viu lá As finais aqui, acompanhou conosco as finais Tá aí ó Mais um representante da cidade de Terezina Em Terezina mesmo? É, Terezina Quanto um pouquinho aí pra gente aqui Se apresenta aí pro canal Quanto um pouquinho dessa equipe Old Boys aí de Terezina Como é que é o treinamento lá Vocês treinam onde? Quantos dias na semana? Se foi formado por recém formado E já de antemão agradecer a vocês que tiveram aí a iniciativa de participar do evento Porque sem as equipes É verdade E esse intercâmbulo também é maravilhoso né Maranhão Piauí E já que vocês ficam aqui bem próximo Dá como esse quilômetro aqui pra Terezina? Dá uns 70? É, 70 porra Exatamente 70 porra É o que eu tenho que dizer é agradecer né E dizer que o campeonato tá bem organizado Apesar que são três dias né Que é muito puxado pra Bem intenso Bem intenso Pra idade que a gente já tem né Mas tá bom, tá bacana É... Tá dando público né Sim E... É um fortalecimento né Pro basquetebol Tanto pro estado do Piauí como Maranhão Uma união dos dois né Sim E seguir, seguir nessa linha Pra fortalecer cada ano mais né Lá em Terezina, como é que tá o máster lá? Tá forte? Porque o máster cresceu muito no Brasil nesses últimos 5 anos Isso, verdade Antes da pandemia já tinha muito Verdade Muitos estados aí realmente promovendo o basquetebol máster Que tá na sessão Sim Lá em Terezina, como é que funciona lá o máster? Pra quem tá de repente Tem um rapaz aí que tava do Rio pra em Terezina Sim Você que de repente caiu nessa transmissão E a gente tá em Terezina a trabalho Onde é que pode bater uma peladinha com você? Rapaz, olha Tem... É... No 25 que é o tradicional né No 25 BC ali que é no centro E... Tem... Tem outros grupos também que tão se renovando aí Uma galera nova Em outra... Em outros locais Mas o... Tem o Bela Vista Olha aí Pra você que tá de passagem em Terezina Mas o... Vai ser bem recebido né É... O central mesmo é o 25 né A quadra do 25 BC Né? Vai dar uma galera boa Tem algum projeto lá que você quer dar um destaque lá em Terezina? Algum projeto de base? Algum projeto... Você quer dar um destaque para o basquete lá em Terezina? Não... Eu só quero destacar que... Tipo... É... Com a renovação agora da presidência e tal Sim O basquetebol lá deu uma... Deu uma crescida Deu uma melhorada né E a tendência agora é ano e ano Crescer mais ainda e dar uma melhorada E... E voltar... A velha guarda também A galera que tava parada Voltar novamente né Vamos torcer para que saia muita cesta sua aí tá Vamos ficar ligados aqui Esporte Tube é aqui na área Valeu irmão Esporte Tube é em Caxias E a bola vai subir E a bola vai subir pra... Olha a Elite já tá em quadro hein Isso aí é craque O Elite Da equipe do Tático B Teremos alguns nomes aí pra falar Pode passar Pode passar tranquilo Teremos alguns nomes aí O Jair O Esdras O Góes Agora há pouco esteve aqui conosco com o Tomé Camisa 23 A bola sumiu Já vai rolar essa partida é a última Desse sábado de basquete aqui em Caxias No ginásio João Castelo Cidade aí dos Poetas Caxias Belíssimas praças Primeiro ataque aí ficou com a equipe do Tático com o Elite Vamos torcer pra dar tudo certo aí nessa partida Pra todo mundo sair saudável Foi uma jornada aí de ontem pra cá Foram mais ou menos aí uns 10 jogos hein Que rolou Aqui em Caxias Professor Robson O rapaz tá aqui com o que eu queria falar Chegou aqui agora há pouco ao meu lado aqui professor Robson Mas a gente tá jogando? Acho que eu tô na final Amanhã Você tá aqui e vai bater um papo Amanhã a gente vai ir Você tá com pressa? Pega uma cadeira Você tá aqui Não Ah rapaz Vamos aproveitar a transmissão e vamos falar isso Tá vendo a transmissão É Tá ao vivo aqui Tá ao vivo aqui É Então nós vamos estar aí com essa competição em outubro Vai saber pertinho Robson Já Já Mas Robson é sempre nessa data? É sempre nessa data É sempre em outubro Então você que já participou de uma vez já tem que estar realmente ligado aí na agenda Na verdade o Robson não foi sempre, sempre foi assim né Robson? É um pouquinho mais velho E a felicidade aí de Caxias trazer pra título do Juve Guilho né Pois é cara Apesar da gente saber que o apoio não é 100% Não é aquele apoio que né Que a gente precisa realmente de fato Que merece Mas os meninos foram guerreiros Conseguiram aí essa façanha né De ser campeão estadual E agora representar o estado do Maranhão em Aracaju Que é uma Com certeza você que é um dos né Alicerces do basquetebol maranhense aí Você que dá uma força total aí Pro basquetebol maranhense Você sabe o quanto é importante pra um atleta desse né Início de carreira Estudantil Participar de um brasileiro desse É sensacional Então Caxias A galera do basquete tá de parabéns E com certeza né Você se sente muito feliz e muito honrada por isso E vale a pena acreditar nesse projeto né Sempre É Ah porque eu sou de tal lugar Não vai Não realmente O esporte é para todos O esporte é democrático né Basta você O primeiro passo é Iniciar É sair ali da Daquele medo Daquela vergonha Rapaz Eu sou baixinho Eu sou magrinho Eu tô fora do peso Basta O esporte Atividade física Ela vai te promover esses benefícios ao longo do tempo Dentro de uma irregularidade E a Unifacema Como é que tá a Unifacema lá Cara a gente Pois é então Aí esse semestre agora São os projetos de esportivos que nós temos com a Pessoal da educação física com o sétimo e oitavo período né Que faz a disciplina de estágio e esporte E aí nós estamos com a competição agora para setembro Jogos escolares só com o ensino médio de Caxias né A gente tá projetando aí Outubro Basquete e vôleibol né A Copa Leste de basquete e vôleibol né A Copa Leste também de vôleibol E em novembro a gente realiza o handebol e o futsal Ou seja as quatro macro modalidades esportivas Trazendo equipes de fora né E fazendo esse intercâmbio Como você bem disse né O esporte ele é uma ferramenta de inclusão né De participação né De coletividade Então isso faz com que aproximam as pessoas Principalmente poxa essa galera de 35 anos a mais É uma galera que tá se revendo né Galera que jogou muito tempo atrás também E aí tem exatamente a oportunidade de estar mostrando né O basquete e vôleibol que outrora era o sucesso Que esses garotos agora que irão representar o Maranhão lá em Aracaju Vai ser um grande, realmente vai ser um grande incentivo Um espelho para quem vem depois desses meninos aí Os próprios meninos daram continuidade De repente alguém gosta deles lá em Maceió Em Maceió? Na Aracaju Vai ter muita gente de fora Então vamos observar alguém que tem realmente um talento aí Pode ser que daí saia um atleta daqui de Caxias Me conta uma coisa Em Caxias tem algum atleta fora aí Vôleibol Você quer dar que é natural aqui Nós temos mais atletas da Na parte do futebol Futebol de campo Nós temos muita gente jogando fora Fora do país São Paulo Os grandes celeiros Cara nesse exato momento É porque eu não me lembro dos nomes né Tem um Olha aquele cara O menino é porque esqueci o nome dele Jogava no Fluminense Jogou no Flamengo Hoje tá jogando lá fora Ele é aqui de Caxias Lá do bairro Ponte Começou com um trabalhozinho de base lá Mesmo no campo de várzea Mas depois foi pra uma escolinha e tudo Que tem lá no campo de Belém Departamento do Ponte aliás E hoje tá no cenário mundial aí Então futebol a gente tem muito né Lógico que a gente torce como você mesmo disse Pra dar certo Nós temos pra dar certo né A gente é apaixonado pelo basquete Mas qualquer outra modalidade né Qualquer outra atividade esportiva Se nós tivermos um destaque Com certeza Com certeza Nós estaríamos Se importando pro estado e pra cidade Principalmente pra cidade Sim Estamos aí com a equipe do Sabiá do futebol aí Que se ganhar né Se ganhar aí essa competição Vai pra Série A Vai disputar aí né Então assim É aos troncos e barrancos sem apoio Mas Caxias tá Tem muito talento esportivo Muito talento esportivo mesmo E Robson Conta pra gente um pouquinho Dos projetos que tem aqui em Caxias cara Se você tá por dentro dos projetos aí Das Escolinhas Que você quer dar um destaque Então As Escolinhas que tem aqui cara É exatamente Futebol Sabiá né Futebol Tem o Sabiá com a escolinha dele Tem uma escolinha do bairro Ponte Tem uma escolinha lá do bairro Gênio Pontinho Tem algumas escolinhas do Rita Queiroz São departamentos né Que fazem a O trabalho né De iniciação esportiva Com crianças de 8 até 14 anos né E o Sabiá aí que tá com o time já semiprofissional Nas outras modalidades né Por que que nós agora fomos campeão É no basquetebol infantil aí Masculino Porque é um projeto do professor Fernando né Com os garotos lá do bairro É Na verdade chega a ser um É voluntariado É voluntariado É um esporte participativo É um esporte participativo Inclusive Isso e que Te deu certo né Tá incluso lá os garotos né Tirou os garotos de uma situação de risco né Conseguiu fazer com que eles estejam dentro das escolas E aí praticando basquetebol E cara é show é sucesso Óbvio Pode apostar que dá certo Te interrompendo aí Mas assim Eu não sei se você acompanha nas redes sociais né Pela triste Fez uma festa pra receber os campeões do vôlei Os campeões do vôlei A Cylândia teve carreata Como é que foi aqui Essa valorização aqui em Caxias Pois é cara Aqui é rede social né A galera do basquete foi que se mobilizou aí Via rede social E parabenizou os garotos né Porque tu sabe Bastou um destaque a nível um pouquinho maior Aí os caras se aproveitam dessa situação Quem nunca apoiou Quem nunca fez nada Quer tirar foto Aí quer sair de boa né Quer ser Ah agora eu vou apoiar Entendeu Então assim Essa galera que se destacou Cara eles merecem de fato Assim a gente fazer uma Algo poupável Algo poupável né cara Um investimentozinho Porra Um tênis entendeu Uma roupa Alguma coisa Estudos Bolsa de estudos Eu município pegar uns garotos desses aí Vocês já estão Quem tá no terceiro ano Qual é a proposta Nós aqui temos o ProUni municipal Então o que que acontece É via lá no Unifacema Então pô Pega uns garotos desses daí Eu agora fiz o projeto Eu tô com Reestruturando a equipe do Unifacema Eu tô reestruturando a equipe do Unifacema né Então eu tenho lá É em torno de Doze atletas né Que estão fazendo os cursos Tanto curso de educação física Psicologia Direito Odonto E eles são atletas de basquetebol Certo Bolsistas 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 100% ou 80% Tem aí Tem uma cota Tem uma cota dependendo do Do desenvolvimento do nível dele na prova de vestibular Certo Tem de bolsa de 0 a 100% né Mas aí tem muitos lá que estão Por exemplo Um curso Nosso curso de educação física Chega 900 reais Tem gente que tá pagando só 280 Então poxa A gente Já facilita Porque a Unifacema tem uma estrutura belíssima lá Tem auditório Tem Tem tudo Tem tudo Hoje é uma Uma educação física Ter Tem uma estrutura De oferecer serviço de qualidade para a comunidade Eu acredito E agora com a expansão desse centro universitário Porque nós estamos em Presidente Dutra, Codó, Caxias E vai ter também parece que em São Luís ainda né Cara, daqui a dois anos esse centro universitário vai se tornar uma universidade E aí vamos trazer o curso de medicina Já tá aí Já estão se preparando para o curso de medicina Caxias vai ter né Além da UEMA vai ter o Unifacena também com medicina E assim vamos encaminhando Vamos fazer parcerias É o projeto esportivo ao lado da educação E assim a gente vai desenvolvendo Se vocês conseguirem encaixar aí o esporte mesmo com essa bolsa Vai ajudar muita gente Muita gente Muita gente que quer chegar à faculdade Vai ter acesso né E a instituição E a instituição E ela abre as portas exatamente para essas situações entendeu Ela tá apostando Ela agradeceu também o coordenador da faculdade O reitor Não sei como é O reitor É o reitor Professor Marcos Aurélio né Juntamente com você aqui Pro reitor Thiago Capunda Professor Pro reitor financeiro Nils Chanceler Professor Teixeira E assim as manteladoras né Que são as Que são donas da instituição Elas também apostam nisso né cara Ela tem o maior prazer mesmo de apostar no esporte De apostar no jovem que chega lá com esse intuito de estudar E fazer uma atividade esportiva Para até promoção da sua própria qualidade de vida Sim Tranquilos Tem algum acadêmico lá Robson Destaque que vai apresentar algum trabalho científico Vai apresentar uma monografia que vale a pena Como é que tá sendo a defesa de monografia online Nesse semestre agora Não, não É presencial mesmo A gente trabalha O curso de Educação Física Trabalha com os TCCs artigos né Sim Então assim a construção de artigos né Elaboração de artigos E a defesa dele presencial Nós tivemos algumas defesas Em relação ao handebol Ao futsal né Então assim Algumas defesas muito interessantes Agora vamos apostar pro próximo Nesse semestre agora Vinte e dois ponto dois Sim Ver o que vai surgir também ainda dentro do esporte Ok Tá bom meu querido Mais sucesso aí cara Pô turma Amanhã a gente se encontra né Amanhã a gente se encontra em quadra né O desafio amanhã em quadra Amanhã 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 vai tá Benedito versus turma Turma versus Benedito O negócio vai pegar fogo no ginásio João Castelo Deixa eu mostrar aqui o Robinho aqui pra vocês se identificarem quando vocês olharem de Eu tô meio assanhado O cara mais bonito que eu tá aí ó Gente boa demais Um abraço professor universitário Um abraço Um beijo no coração De todos os basqueteiros do Maranhão Basqueteiros homens e mulheres do Brasil também Parabéns Sampaio hein Sampaio Meu amigo Rodolico Galego lá de Brasília Olha aí ó Vamos continuar agora vamos dar uma ênfase aqui na partida né gente Receber um convite aí do Old Boys pra prestigiarmos Pra prestigiarmos e vamos agora ao chat O Anderson Nunes Será que é o Anderson Nunes lá de São Luís Vamos interagir tem seis pessoas tá A gente não chegou a divulgar no Instagram Quando a gente divulga no Instagram sai bem mais aí a audiência aumenta Não tivemos tempo de anunciar essa partida Olha o contra-ataque do Old Boys Realmente foi um contra-ataque Puxou ali e engatou a quinta marcha A equipe do Old Boys que veio com um pivô agora pra essa partida Não jogou a partida contra a turma É o Isaac Camisa 12 fez a sexta e o grandão ali é o Tá brigando lá embaixo hein galera Galera Master Tem que entender que além da competição Tá envolvida aí a saúde A tentativa foi de três Passou direto A bola do Eu acho que é Afonso Não sei se tá identificado aqui A gente vai ter dificuldade na garotada aí Vamos chamar de garotos aí Os vovôs garotos Alguém com certeza deve ser vovô A equipe do Tático B Anderson Souza Vamos Old Boys Um abraço aí pra galera de Teresina Um fortíssimo abraço Obrigado pela sua audiência Eu vejo pra se inscrever no canal Não deixe de se inscrever hein E também olha a sexta de valetim E também você que Você tendo acesso ao canal Você vai ficar por dentro aí das equipes de São Luís De repente aí quando tiver a Copa Leste Vem outras equipes de São Luís Você já vai estar sabendo Quem é o elenco Como é que joga hein Já vou logo dando a dica aí Pra você que pretende jogar a Copa Leste Vai vir aqui Vai vir aqui pro São Luís Equipe do Moto Equipe do Plata Turma Entre outras né O BBC sempre participa Um abraço aí o Marcelão do BBC Marcelão, Luizinho São aí os fundadores do BBC Tá aí ó A visita de nossas playlist Temos os jogos do James Aqui de São Luís Pra você também conhecer o nível Saber aí como é que anda o nível Dos atletas maranhenses E de repente a gente também Se tiver aí por Teresina Se tiver rolando alguma competição A gente se apresenta aí também Pra vocês Faz o registro Mil e mexe A gente recebe um convite aí Para o Piauiense Tá aqui Tempo técnico por enquanto Trocai esse mesmo Dezesseis a seis Pra equipe do Old Boys É último jogo de hoje É isso Rodrigo? Último jogo Rodrigo? É? Da Papamaster sim Mas tem um jogo do adulto feminino Para isso Daqui a pouco né? Depois desse Então aí Informação direta da fonte Rodrigo Goulart Atual presidente da FMB Tá aqui nos fornecendo Que terá mais uma partida Aqui do feminino Não sei se Continuaremos na transmissão Cadê o chat? Vamos bombar o chat Vamos interagir aqui No nosso canal Na nossa transmissão E acompanharmos aí Atentos aos Old Boys Joga na sua direita E a equipe do Tático B Em quadra aí Eu só conheço o Aliti E o Hudson Matou muita bala hoje a tarde o Hudson Uma mecânica ali Uma canhotinha Hudson E é ele com a bola Ele tá armando Ver se a gente consegue aqui A relação da garotada aí Vamos chamar de garotos aí Pra não Pra ficar bacana São os Masters né Vamos ver daqui a pouco Se a gente consegue essa relação Vamos Pra passar direitinho Com mais Exatidão aí E Old Boys consegue os contra-ataques Outra vez Isaac Bola dentro hein Old Boys disparando Desse primeiro quarto Vai pontuar bem Vai pontuar bem Vai chegar na casa dos 20 pontos Vai chegar na casa dos 20 pontos Na bola aí o Goiz Tentou um drible mais ousado em cima do Hudson Fim de Fim de Fim de primeiro quarto 20 a 6 Já tinha saído mais um ponto Vamos seguir aqui o placar oficial Oficial 20 a 6 Tá aí o momento aí ideal pra você se inscrever Compartilhar Chamar a galera de Teresina Chamar a galera aí também Bacabal que sempre acompanha Bacabal Miranda Operatriz Também a Cailândia A galera que participa aí das nossas transmissões Copa Leste Master Essa não é a Copa Leste que o professor Robinho aqui esteve agora a pouco Nos informando que será no mês de outubro Não é essa A Copa Leste aqui É tá sendo a Copa Leste Master E do outro lado na outra chave passou a equipe Do Bendito lá de Teresina Passou pra enfrentar aí na final a equipe A equipe da turma Temos aí jogos Não conseguimos chegar aí a outro ginásio pra fazer os jogos Do Bendito Mas a galera do Bendito aí pode acompanhar Pode saber o que a turma ofereceu aí em suas partidas Pra de repente montar uma estratégia de jogo Pra essa partida que talvez aí é a final Nós ainda não temos a confirmação Se a final vai ser turma A turma segue invicto Se vai ser turma e Se vai ser turma e Bendito Beleza No Youtube? No Youtube? Todo mundo Caetano pra cá Tu tá rogando pro... Vai acabar ou é isso? Pelo Bendito E grandes amigos Fez um... Fez um... A equipe do... A equipe do Tático mexeu Entrou camisa 8 O Odisson foi pro banco Tá com um elenco ali reduzido A equipe do Tático Uma coisa que chamou a atenção aí um... A galera do Master tem um domínio de bola excelente hein? Muitos atletas com domínio no drible Apenas essas nas ações realmente é meio complicado Haja visto que nem todo mundo tem seus três dias de treinamento na semana Assim como era antigamente nas fases juvenis Dá pra compreender a sua jornada de trabalho Os seus compromissos com a família Realmente é o que pega um pouquinho Ainda passa a ser a questão da finalização Mas a galera tá afinada aí nos... Nos dribles hein? Muitos jogadores com habilidade Inclusive esse Isaac aí Camisa 35 Isaac Deu um show aí na armação Dá um show na armação aí da equipe do Old Boys Pelo lado do Tático tem um... Tem três jogadores Aliás, dois jogadores ali Pra equipe do Tático Também tem um... Um domínio... Excelente O Boys, é da equipe do Old Boys Lá no garrafão Usou ali o fundamento embaixo Foi bem demais aí o... Ferreirinha Ferreirinha Camisa 7 do Old Boys Botou pra baixo mais dois pontos 22 A 9 Que o Tático já andou aí A gente... Deu uma dormida Que a gente tá cumprimentando Os amigos O Old Boys O Old Boys vai pra 24 Tá engatando aí Tá conseguindo encaixar os contra-ataques A equipe do Old Boys 24 a 9 Esse é o placar Tempo de jogo 7 minutos O Old Boys O Old Boys Prozou pra cima Ficou com rebote Agora ele tinha falta dele E o Tomé aí Camisa 23 Deu um alô pra gente aí Deu um toque aí Que quem tiver em Teresina Quiser bater um basquete Ele deixou aí um mensagem aí No início da transmissão Lá no 24 BC Foi ele que trabalhou Trabalhou no meio Ferreirinha Usou a tabela Ferreirinha Não conseguimos Até agora não registramos Arremessadores De longa distância Aqui nessa competição Mas Olha o Daniel Arriscou Passou direto Sobou pro Isaac Na sobra Old Boys Old Boys Teresina Encaixando o seu sistema de jogo Conseguindo finalizações Precisas Tá aí ó O Anderson Souza Pelada tradicional Em Teresina No 20 Ah é 25 BC Desculpa Falei 24 24 BC Lá em São Luís Teresina já é o 25 Me empolguei aqui Mas corrigida aí Pelo Anderson Souza Contra-ataque Olha o Daniel Serviu pro Isaac Olha aí Que categoria hein Bandejou Com classe Isaac Contra-ataque Falta nele Falta do Tomé Tomé também tem um jogo pesado Tomé Tem uma estrutura física Tomé é militar né Tomé Tá com um aspecto aí De se habilitar bem Bastante sério Bastante firme aí Nas decisões Como atleta também Tive uns dois Dois encontrões ali Com ele no garrafão Joga muito pesado o Tomé Joga limpo Joga duro Sabe usar o corpo E onde mais E Rui Lima No Bela Vista Rui Lima É isso? Rui Lima Caiu Caiu Uma cobrança não Caíram duas cobranças Do Tático Em 11 pro Tático Agora Nesses exatos Cinco minutos Cinco minutos Restante ainda Do primeiro tempo Primeiro quarto Primeiro quarto não Segundo quarto Segundo quarto De jogo Segundo quarto De jogo Fase ainda de classificação Mas já sabemos Que afinal Será entre turma E equipe do Bendito Esse jogo Vale apenas como Tavela Não sei se terá aí Disputa de terceira e quarta Amanhã Provavelmente sim Ó o Ferreirinha Muito forte O Ferreirinha Ganhou lá embaixo Saiu sorridente Old Boys aí Veio mais forte aí Pra essa partida O elenco aí Com Veio agora com 11 11 atletas Veio mais completinho A galera do Old Boys O Elitin Disputou na bola Ficou com ela o Tomé Serviu Daniel Botou pra correr Polo na frente pro Isaac Aí é caixão e vela Aí é caixão e vela Isaac Conta mais aí Fica à vontade Anderson Souza Conta aí um pouquinho Sobre os atletas De repente tem algum atleta Em quadro aí Que foi seleção piauliense Olha o tocasta do Daniel Na sequência Na canhota Eita Que categoria Que bolão hein Valeu dois Valeu dois pontos Conseguiu se recuperar do toco Conta aí Se tiver de repente algum atleta Em quadra Que foi destaque no Piauí Que destaque também no Maranhão Por essa região Região Centro-Oeste Região Centro-Oeste É isso? Caxias fica o que? Região Vamos ver aqui Norte-Sul Aqui acho que é o Oeste Região Oeste Não é isso? Leste Região Leste E por isso né Copa Leste Deu uma Uma bobeira aqui nos Raciocínios Esse Lourinho também é de Terezinha né Veio reforçar a equipe A equipe do Tático Brigador no garrafão Armou pro chute Tá aí o arremessador da equipe do Tático É o Camisa Eita Levou uma pancada ali hein Fica esperto Que o Ferreirinha É enorme Tá aí ó Ferreirinha Camisa 7 Joga pesado Joga duro E o Ferreirinha Joga de Jogador de 30 A 40 Pontos No seu auge Joga fácil né O Ferreirinha realmente Então Força ali Seja o Daniel O Daniel colocou mais 2 ali Pra equipe Do Old Boys Realmente Ferreirinha Não estava nas outras partidas do Old Boys Essa já é Salve engane a Terceira partida do Old Boys Jogou uma ontem Tá na sua segunda Olha essa bola aí perigou hein Daniel Outro atleta de domínio Agora se complicou ali no passe Avisa aí Andres Põe aí no grupo Da galera de Teresina Pra acompanhar aí os seus representantes aqui na Copa Leste Master Ferreirinha recuperou a bola na frente Deu um tempo ali Deu um tempo ali de Se ajeitar pra fazer essa bandeja Colocou mais 2 Old Boys Old Boys Contra-ataque com Tomé Olha O Elitinho mais esperto Antecipou Deu o direito Deu o direito da vaca ali no Ferreirinha Olha que bola hein O fundamento foi esse Deu ali uns dois Deu dois tempos rítmicos com um pé só Foram dois tempos rítmicos com um pé só O O atleta ali do Tático Camisa 32 Olha o Elitinho Botou pra correr Ela muito alta Tomé chegou no lance Já foi Já foi Restando aí Vamos lá 52 segundos Para o final desse Segundo quarto Olha o Ferreirinha Pegou esse rebote ali Um tapinha Esse rebote Ofensivo outra vez ele Daniel recuperou Outra vez no ataque Vai ficar com a posse de bola Pra essa última Esse último arremesso não 35 segundos Dá tempo ainda Sexta do Daniel 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 colocou mais dois E o placar tá 38 A 15 Gente Bobeira aqui de novo no placar 38 A 15 Falta Agora sim Dez Aliás Oito segundos Vai ter essa finalização E em seguida mais um ataque Para a equipe do Do Old Boys 16 Maior 2 Professor Caiu a primeira bola Agora 30 É 38 A 16 Contra-ataque Bakisaki Acelerou Isaac contra dois Conseguiu passar, que bolão Que categoria joga muito Isaac Joga demais Camisa 35 Do boys final de Segundo quarto O jogo bom tá passando rapidinho, né galera? Tá passando rápido É complicado, o time todinho A pra ele Bota só os esportes pra jogar no B O jogo tá passando rapidinho Certo irmão Cadê o rampa? Ah, tirar a foto Quem? Ei Oi? Teresino 40 a 16 Bora tia Parece que na final... Elthi! Estamos ao vivo aqui pra todo o Maranhão Vem pra cá Estamos ao vivo, todo o Maranhão Vem cá tia Manda o alô aqui pra galera Manda o alô pra galera aqui Estamos ao vivo, todo o José Do Maranhão Do Maranhão É isso aí Vem cá tia Tudo junto Pronto É nóis Cadê o picho? Bora fisca Vai pra foto logo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Obrigado. 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 Já tem mais de 25 anos aí, pô. Tempo demais. Tempo demais. O irmão dele lembrou de ti. Começando ele era hoje, cara? Tu jogava com... Samuel... Nossa, tu levou um toco na tabela do time do Liceu em 99 do Costa. Tu levou de vocês. Tu levou toco lá de Fredinha. Ei, o Fred gelou pra nós. É, né? Amigos do Esporte Turbo, agora que nós encontramos aqui em Caxias. E veio prestigiar esse evento aí, Mastra. Nosso amigo, vamos chamar de... Ó, até então eu conheço ele... Migalhas. Conta aí pra gente essa tua... Inclusive o Ronan tava aqui, Ronan Monteiro. Morou um tempo aqui em Caxias. Falou bem de você. Sempre falaram, ó, migalha tá morando aqui em Caxias. Pô, satisfação, cara, ter aqui em Caxias você. Basqueiras antigas. Eu pratiquei o Barcelona na minha vida. O basquete me ensinou muitas coisas. O esporte é o maior nivelador social do mundo. Tira o jovem da droga. E no esporte, que é a inserção do esporte, um atleta que é filho do juiz. Um advogado, um pedreiro. Nas quatro linhas, todos são iguais. É um nivelador. E aqui, estou como vereador em Caxias. Uma satisfação te reencontrar. E ver também aqui o basquete de Caxias fomentado pela federação. do colega Rodrigo. Infelizmente, eu sou o único na oposição em Caxias. Nós somos 19 vereadores. Eu sou vereador pro esporte. O prefeito tá sete anos em Caxias. Nunca fez no ginásio. Nunca fez aí, infelizmente. Mas nós estamos aqui na luta. Fomentando o basquetebol. Eu jogo também, sou praticante. Não tô praticando porque meu dedo tá quebrou. Esse aqui, jogando basquete, um mês e meio atrás. Foi daquele toco na tabela lá no posto. Em 1999. Em 1999, muitos anos atrás. Em 1999. Eu tinha 16 anos. 17 anos. Nós somos tricampeão dos gêmeos. E você com os gêmeos não ganhou. Eu falo aqui pra turma disso. Nenhum, nenhum. E aí, gostou da garotada aí de Caxias? Campeão em cima do reino infantil? Eu tava vendo tua fumagem. Conta um pouquinho mais aí, como é que tá teu trabalho? O que você pretende aí pra... Cara, aqui em Caxias sou... O que você já fez e já tá fazendo aí? Eu sou conhecido como vereador fiscal do povo. Fiscal da sociedade caxiense. Tem diversas leis. Uma delas foi a ciclofaixa e ciclovia. Em toda Caxias. Já tem duas avenidas com a ciclofaixa e ciclovia. Como bonito. No momento da pandemia, eu fiz também o auxílio emergencial da tarifa social da água. Onde aqueles que recebem o Bolsa Família, o auxílio Brasil. 35 mil famílias. Tivessem desconto de até 100% na água. E nós estamos legislando. Esse é o papel do legislador. Legislar, fiscalizar. E quem executa, a executiva. Através do prefeito. Caxias tem um parque de ginásio de campo de futebol gigantesco. Porém, esquecidos pelo poder público. O basquetebol, se não fosse a garotada. Investir os pais. Nós, políticos. De forma pouca, mas pouco pra Deus é muito. Ajudando. E não teria acontecido que ele não lograr do êxodo. E aqui a gente ajuda muito o esporte. Deus vai me honrar de chegar mais à frente. Chegar um dia mais no degrau em cima. Pra mim ver Caxias um polo. Não só estudantil, mas um polo esportivo. Pra que possamos sim mudar a nossa realidade. E eu te interrompendo. Eu só estou abrindo espaço aqui pra ele. Não é porque tá em época de campanha e nem nada. Porque realmente já teve pessoas. Ex-atletas meus que moravam aqui. Sempre falaram. Olha, Migalha tá aqui. Migalha ajuda em Caxias. Então eu estou abrindo espaço pra ele realmente. Pra valorizar o que ele já vem fazendo. Vai aparecer críticos aí. De qualquer outro quanto é lado. Mas assim, eu tô abrindo espaço pra ele. Porque eu conheço. Sei a origem dele. Reconheço o trabalho dele. Já sei o que ele estava fazendo. Estava já trabalhando em prol do esporte também da sociedade Caxias. Então tá aqui uma boa pessoa pra vocês buscarem como opção. Pra continuar a frente da gestão na prefeitura. E também buscar alguma sigla. A galera de Caxias. É isso aí, Pio. Acho que a política, como a vida toda, merece de oportunidade pra cá. Quem quer que seja. Quem quer fazer. Eu sou o novo. O novo na mudança. O novo com muita austeridade. Eu poderia ser mais um que chamasse o prefeito de papai. Meu patrão. Meu patrão é o povo. Foi o povo que botou e só o povo que tira. Me elegi com o quarto mais votado em Caxias. Com muita luta. Porém, sobretudo, na dúvida, sempre estarei do lado do povo. Porque você me conhece da infância, da adolescência. O que te aprendeu lá atrás é que te planta hoje. Eu quero uma Caxias onde se pratique não só o basquete. Como o futsal, o voleibol, o futebol. Todos os esportes. Pra tirar a garotada da droga. Tirar a garotada das bebidas, das farras. Que sim, possa inserir na nossa rotina. E acima de tudo, estudando. Porque o filho daqueles que não tem condição. Só cresce na vida se for com a educação continuada. O caminho é sem a educação. Pra não ter conversa. O pessoal pode contar contigo aí. Que vai representar Caxias. Olha só. Basta que tu sabe. Tu é da área. Que é do esporte. Caxias. Foi lá em São Luís. Foi cantor em cima do Reino Infantil. Uma atleta. Outra potência no esporte. Meu sobrinho jogava no Reino Infantil. A gente perdeu. Pois é. Vitor Matheus. Ele jogou bem. Joga bem Vitor Matheus. Os 7. Isso. Eu já acompanhei eles bastante. Minho, pode contar contigo. Claro, claro. Tu vai dar o suporte. Com certeza. Claro. Dentro do possível. Dentro da minha vida. Pouco pra Deus. É muito. Eu não tenho muito pra dar. Mas eu sempre ajudo meus amigos. Amigos do possível. Claro. Pé no chão. Porque a palavra idioma não dá curva. Sim. Quando eu falo pico. Eu dou. Tanto. Tanto. Estará lá. Agora. O prefeito de Caxias. Fala que dá milhões e milhões e milhões. Na hora que vai concretizar. Não dá nenhum tostão. É uma realidade. Pra tu ver. Hoje em Caxias só tem esse ginásio João Castelo. Que funciona. Usarmos a conta dela. E precisando também de uma pintura. Entendeu? Precisando de uma pintura. E acabaram de pintar agora nos Jogos Santis. Entendeu? E é o único ginásio. Ele não construiu nenhum ginásio de 7 anos. Então. Ele não é amigo do esporte. Não é amigo do basquete. Não é amigo do futebol. Irmão. Satisfação tê-lo aqui. Vou agora pra Matões. Vai ser aniversário do... Chama aí o Instagram. Pra galera te seguir aí. Meu Instagram é pessoal. É Daniel Fiscal do Povo. Facebook. Daniel Fiscal do Povo. Veja o nosso trabalho. Em prol do esporte. Eu mesmo já fiz diversos torneios em Caxias. É... De basquetebol. De futsal. De queimado até. Eu sou novo como vocês. 39 anos. E acima de tudo. Gosto de praticar o esporte. Porque o esporte é vida e saúde. Pi. Satisfação cara. Tamo junto. Obrigado brother. Valeu. Bom sucesso né. Sinta-se em casa aqui na nossa casa. Vou pegar teu zap aí. Agora os pontos estão abertos. Continuem com você. Te apoiando. Porque o fio do teu trabalho vai ser realmente diferencial pra eles. Valeu. Tamo junto pai. Valeu. Vamos pro jogo. Abraço. Tá aqui mais um representante do esporte que reconhece e que apoia. Uhum. Que apoia o esporte. Quanto é zero? O 8525. 2024. O 8525. 2024. Tá aí abrimos espaço pra quem realmente merece. pra quem é sério. Uma pessoa honrada. E que tem o seu trabalho plantado aqui em Caxias. Não só de agora hein gente. Não é de agora. A gente já vem acompanhando. o trabalho do Migalhas né. Tem. E vamos pro jogo. Obrigado aí pra você que está conosco. Vamos fazer alguma coisa aí. Fala com o Mané. Tá bom. Valeu. 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 Muito importante o canal. Fala sobre o esporte. E tem muitas pessoas aí. Muitos ex-atletas. Que a gente realmente tem que dar o crédito. A gente tem que reconhecer. E a gente não mexe com pessoas. Né. Erradas. A gente. Conhece bem aí. O Migalhas. E. Infelizmente a gente só. Da época de gêmeos. A equipe do Migalhas. Deu muito trabalho aí pra minha equipe. Do Liceu Maranhense. A gente só conhece ele pelo apelido. É mas. É uma grande pessoa viu. Grande pessoa. Vamos pro jogo. Olha que bola metida do Uds. O Útico está de volta em quadra, conseguiu essa bola da zona morta. O Útico está afinadinho. Deve estar treinando aí com o nosso major, Allan Kardec. Revolucionou em Caxias com essas bolas de três pontos. Inclusive lá no Gêmeos, deram um show mesmo de Caxias e vão representar o Maranhão lá, hein? A gente vai ser em Brasília, hein? Não confirmamos ainda, a gente vai tentar pegar alguma saída de algumas delegações. Inclusive as delegações, quando estiverem saindo para o Gebes, por favor aí, né? Façam esse favor ao nosso canal de fazer uma postagem e marcar a gente para a gente anunciar a ida de vocês. E ficar na torcida, ficar acompanhando. Olha o Útico, solta a bolinha. A Brasília mortal, está aí, ó. Está aí, ó. Camisa cinco do Tático. Botou para o fundo, 25, 48. 25, 48. A equipe do Old Boys tem que mostrar serviço. Não pode parar que ainda temos quatro minutos do terceiro quarto e mais dez minutos para rolar de jogo. Equipe Master, aí todo mundo já tem uma longa história no basquete. Foi três, hein? Valeu três. Diretaço aí da diagonal aqui esquerda. Caiu para 20 pontos. Tanto é que preocupou aí a equipe do Old Boys que chamou o tempo. Está aí, vamos chamar a nossa... Ah, nós não preparamos um banner, infelizmente não preparamos um banner para essa transmissão. Nós vamos preparar uma manhã bonitinha para a final, hein? E agradecemos também aqui a esposa do Paulo Escoço, a Marcela, que já está convidada aí para fazer uma dobradinha ou comigo ou com o Rony Araújo lá na Copa Monrois. Você que acompanha o Esporte Tube e gosta de vôleibol, teremos Copa Monrois aí bem pertinho. Depois, essa semana, a gente vai sentar com ele, vai anunciar aqui no Esporte Tube. E você também pode seguir lá o Monrois. Procurar lá o Monrois no Instagram para você seguir a página dele, ficar por dentro da tabela das informações sobre essa edição, mais uma edição aí do vôleibol. Ele é um preenchimento, na verdade preenche ali bastante o calendário do vôleibol. É um complemento, inclusive com equipes de Barra do Corda. Foi um show, um espetáculo, e as meninas de Marabá também vieram. A equipe de Marabá veio a equipe Barra do Corda, veio a equipe de Açailândia. Um abraço aí para a esquerda. O professor Márcio foi campeão aí pela equipe. Estamos falando agora de vôleibol. Rapidão aqui, fazendo um gancho aqui, falando sobre vôleibol. O professor Márcio foi campeão com a equipe do Manuel Beckmann. Juvenil, juvenil feminino. Aliás, é infanto, não existe mais o juvenil. É infanto e infantil. Vamos ver quem está aqui. Estênio Santos. Nosso parceiraço aí. Esteve aqui jogando. Procura aí se tratar. Meu amigo estava com vários desconfortos. Estava com desconforto muscular o Estênio. Olha o Góis. O Góis aí tem um estilo a la mexicano. Será se o Góis é piauiense, você que é de Teresina aí dessa região. O Góis tem um estiloso, tem um estilão aí de mexicano, de aqueles atores do filme mexicano. É bem estiloso aí. Gostei da barba aí do Góis. Vai trabalhando a equipe do Táxico. A equipe do Táxico perde por 20 pontos, mas não se entregou ainda. Tem muito basquete. Olha o Elitinho. Voou ali o Elitinho. Recuperou para a equipe e foi para dentro. Teve o contato. Chorou e caiu. Nós enquadramos aqui o lance, mas pegamos aqui a bola girando lentamente e caindo. Dois pontos. Cai para dez pontos agora. É isso? Dez pontos. Eu falei. É 28, tá? Eu falei que era 20 pontos. Eu errei aqui totalmente na matemática. Cai para... É, realmente 20. Agora vai para 18. 17 agora. 17 pontos. Já está chegando aí 7 horas. Aquela fome, aquele apetite já está batendo aqui, né? Está batendo aqui. Vamos... Não sei se continuarei na transmissão, mas... Amanhã tem finais, né? Amanhã temos a Marcela, esposa do... Paulo Escócio, fazendo uma participação aqui especial. E já garantiu que vocês passam a hora que quiserem, viu, Marcela? Obrigado aí pelas... Hoje está aí... Comandando nosso equipamento, nossa transmissão. Nas partidas, o masculino. Pedi para o Paulo lá bater o contrato para já... Assinar com a Marcela para ser nossa comentarista. De quem foi essa? Acho que foi do Isaac, né? Não, o Isaac é de lá. Aqui é o... Deixa ele virar... É o Joab. Joab jogou para cima, foi muito... Aplaudido pelo banco, pelos companheiros. 50 a 31. Olha o Hudson. Cai todas, hein? Está caindo todas! Hudson! Tá? Gatilhaça aí o Hudson, hein? O que é isso? Seqüência, Joab. Joab também está quente na partida. Ponto lá, ponto K. 52, 33. 52, 33. Foi para o giro, sofreu contato. Opa, vamos torcer para... Foi cabeçado, hein? Tem que ter aí muita... Muita cautela nessas infiltrações. Dá um zoom ali no banco de... Dá um zoom ali no banco do Old Boys. Galera... Galera satisfeita aí com a vitória. E o Joab engatando a quinta marcha, puxando contra-ataque. O Alitinho desarmou, foi para o giro. O Alitinho com ela. É um guerreiro, é um atleta de muita fibra. Foi para dentro, teve contato, mandou seguir o jogo. Bola com o Isaac. Olha a tranquilidade do Isaac. Olha o passe. Olha a classe. Usou a tabelinha, jogou para cima. Isso, joga, hein? Isaac. Isaac ganhou mais um... Ganhou e mais um fã, hein? Posso dizer que eu gostei demais do estilo daí do Isaac. Tranquilidade, independente do calor do jogo. Olha, faltam 43 segundos. 54, 33 para a equipe do Old Boys lá de Teresina. O Stenho aí está pedindo. Tá, tá sim. Vamos, daqui a pouco, vamos criar uma playlist. Vamos criar uma playlist com a palestra. Vamos fazer bonitinho. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí. Somente o Stenho. Já me conhece, já entra em contato comigo no Instagram. Vocês também aí podem acompanhar nosso Instagram. A gente vai postar aí uma foto, vamos montar uma arte para divulgar o link dessas partidas de hoje. As partidas de hoje foram gravadas aqui no ginásio João Castelo a partir do jogo da turma. Não podemos vir antes para fazer as outras partidas. Acho que o Motoclube jogou também a equipe do Alessio. Contra-ataque com o Elitinho. Está aí, olha, ele e o Isaac. Tentou ganhar na altura ali o Elitinho. Outra vez o Elitinho. Sobrou para o Tático. Arremessou direto. Está aí, olha. 5, 4, 3, 6. Outra vez. Deixando a desejada no placar. Agora sim. 3, 6, 3, 6. Aí escolhe longe o Luiz Paulo. Vai finalizar. Final de terceiro quarto. Esse aí é o parcial. Placar atualizado, placar parcial. Oldboy, 54. Tático B, 36. Finalizado aí o terceiro quarto. Aí meu amigo, meu parceiro Estênio. Temos aí uma longa amizade aí. Não somos tão próximos aí na questão, na distância, né? Sempre em extremidades diferentes. Mas mantemos sempre contato aí. Nosso amicíssimo aí, Estênio. Torceu muito aí pela nossa recuperação no período de Covid. Sou muito grato. Perdi a oportunidade aqui de te falar isso pessoalmente, né? A gente se empolga tanto quando... Enquanto um amigo que a gente considera realmente. E aí eu perdi a oportunidade de te falar isso pessoalmente. Mas está aqui ainda melhor agora fazendo esse registro. Obrigado aí pelas orações. Naquele período em que tivemos doente aí de Covid. Tivemos realmente bem complicado. Foi bem complicado aquele período. Que eu passei e você esteve lá nas orações. Sempre preocupado, mandando mensagem. Não te agradeci pessoalmente. A gente se encontrou ali, conversou um monte de coisa. E acabei não te falando isso pessoalmente. Mas não pense que eu não reconheço isso da sua parte, meu amigo. Um abraço aí que sua família... Muita prosperidade para você e para sua família. E está aí o Estênio. Ela deve estar no hotel, na piscina, relaxando merecidamente. Jogou pra caramba. Se esforçou. Não tivemos o jogo que está tão corrido. Não tivemos tempo de ir lá na mesa pegar essa relação aí da equipe do Tático. Só sabemos aí do Udice e do Elitinho. Jogou pra cima. Ficou com o Ferreirinha. Ferreirinha voltou, hein? Ferreirinha em quadro é um perigo aí constante para qualquer equipe. Bola com o Esdras. Joab ganhou fundo. Ficou sem espaço. Trabalhou com o Isaac. Ferreirinha vai para o contato. Opa. Jogou pra cima. Ficou com o Luiz, né? Luiz Paulo. Não, o Esdras. Sexta do Esdras. Esdras. Partiu pra cima, Elitinho. Jogou na tabela, no ar. Ferreirinha. Difícil ganhar essa bola do Ferreirinha ali em cima, hein? Contra-ataque com o Joab. Foi pro meio. Serviu o Esdras. Ficou também sem espaço. Recuperou a equipe do Tático. Vai dar tudo de ser aí nesse quarto a equipe do Tático. Tá perdendo. Precisa aí. Todo mundo que é competitivo não quer perder nem aposta de porrinha. Imagina um Master não sabendo se é a primeira edição aqui do Master em Caxias. Eu não me recordo se é a primeira edição dessa competição. Se já tá na segunda edição. Pra você que tá de outra telinha e por algum motivo não pôde estar aqui, se prepare aí pra outras competições. Mantenha a forma. Busque a saúde primeiramente. Sem exageros. Exagero é que estraga aí nosso corpo, né? Que faz tudo que é demais. É prejudicial. Temos aí que ter aquele equilíbrio. 37, 56. Temos que buscar sempre o equilíbrio a todo momento. Em todos os setores aí vamos sempre... Estamos nos policiando e somente não pode brincar com a saúde, hein? Basquetebol é um dos promotores aí de saúde. Se praticar da maneira correta. Sem exageros. Contra-ataque. Bola com elitinha. De canhotinha. Mostrou que tem a esquerda, hein? Mostrou que não é penso. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Penso lá no Maranhão, gente. Aliás, aqui no Maranhão, lá na região de São Luís. Penso é o cara que só puxa pra um lado. Só vai pra um lado. A gente mostrou que tem a canhotinha também. Essa bola. Ferreirinha desviou. Soldou pro Góes. Esta noite, sete minutos. Tentou o passe pro Isaac. Foi pra dentro. Serviu ali pro Joab. Foi marcada a falta embaixo. Restando sete, cinquenta. Cinquenta e oito a quarenta, Old Boys. Vamos ver o que é que o Stain... Opa, a dança ali seguiu. Vamos ver o que é que o Stain botou aqui. Tamo junto, pra nós todos, meu amigo e tal, tal. Vamos lá. Esporte é vida. Stain é um exemplo disso. Tá aí, ó. Quarenta e... Acho que o Stain deve ser mais velho do que eu. Deve ter quatro... Não chega a ter quarenta e cinco anos o Stain, mas se você ver, é um garoto. Sempre bem cuidado aí na aparência física e com o físico também, trabalhado e invejado. Meia a um, quarenta, hein? Meia a um, quarenta. E o lance livre foi do Ferreirinha. Agora saiu da canhotinha ali da mão esquerda. Mais dois pontos pra equipe do Tático. Meia a um, quarenta e dois. Bola pro Ferreirinha. Ganhou o garrafão. Dali fica muito arriscado essa infiltração. Ganhou o fundo. Voltou pro Isaac. Perde aí essa aposta de bola a equipe do... A equipe do Old Boys aos sete minutos e cinco. Agora o jogo deu uma cadenciada. Deixaram um pouquinho aí de lado as correrias e vamos trabalhar aí sempre no... No ataque organizado às duas equipes. Olha o tocaço que levou o Elitins do Boy. Toco limpo. Toco na bola. E teve a sobra com a tentativa de três pontos. O caça aí o Elitins, meu amigo. O Elitins. Assistindo ali pela arquivancada do seu parceiro, Esdras. O Goiz botou pra baixo o Elitins. Cara, que lance. Outra vez o Goiz. E analisando aqui o Goiz é um... É como a gente diz lá também. É um mutante, hein? Tem uns bração aí, o Goiz. Tem uma envergadura boa. Olhando bem o Goiz tem uma... Uma envergadura... Monstruosa. Vamos lá. A meia três. Daqui a pouco a gente vai chamar alguém de Road Boys pra falar um pouquinho aqui pra gente. Chamamos o Tomé. De repente você que tá aí do Traterinho quiser que a gente chame em especial alguém. Não sei se alguém tá aniversariando, alguém teve uma... Teve alguma conquista recente aí que queira agradecer. Trazemos aqui. Você que tá do Traterinho quiser... Mande a mensagem pra gente solicite quem que a gente chama aqui na transmissão. E também vamos fazer o diferente. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos escolher aqui na transmissão o destaque dessa partida. Comece as votações. Opa! O Elitinho sofreu o contato, deslizou no piso, bateu a cabeça. É um homem duro. Duro na queda. Vamos escolher aí nosso destaque da partida. Bateu forte da cabeça o Elitinho. Pediu pra sair. E é o certo. Levou pancada. Na verdade, o certo é levar a pancada e segurar um pouquinho ali no chão, hein? Segurar um pouquinho. Você que tá aí do outro lado, quando cair, tem que segurar um pouco. Não pode... Você vai levantar, já sai correndo, já sai pulando. Tem que segurar, hein? A recomendação pra qualquer tipo de situação de queda, de acidente, é você ficar no chão, aguardar um pouquinho. É igual a outra situação que eu vou fazer uma analogia aqui totalmente fora, mas que é importante. Você que se for atingido acidentalmente por uma bala perdida, você procure ficar parado, hein? não desejo isso a ninguém, mas é outra recomendação, uma orientação dos médicos. A gente tem alguns amigos médicos e algum ferimento que você possa ter. A gente nunca sabe, né? Você for atingido por algum... for atingido por algum golpe de armas brancas, de facas, alguma coisa, você não pode se desesperar, não pode correr, não pode se agitar. Tem que procurar ali, calma, assim como esses... essas quedas, né? Como foi o carro do Alitinho. Nossa, o corpo é muito frágil. Vamos para o jogo. 65... 65, 4, 2. Deixei aqui de registrar dois pontos. Acho que deve ter sido também aquela sexta do Ferreirinha. 65, 4, 2. Aos 4 minutos e 40. Tentativa de longe. Que chua, hein? Diretaço. Alain. Para ir para você, não temos o replay? Não estamos trabalhando com o nosso equipamento oficial, estamos aqui improvisando essa live. Não temos o replay para oferecer, mas de repente aí pode buscar esse vídeo aqui no nosso canal, fazer o corte e postar aí na sua rede social. postar esse chua de 3 pontos. 67 agora. Deram 2. Acho que deram só 2, hein? Deram 2 pontos só, gente. Nesse lance aí do... nesse arremesso do Alain. Olha aí. Esse é o Luiz Paulo. Graças ao Luiz Paulo nós estamos aqui fazendo transmissão. A pedida do Luiz Paulo. marcada de algum contato fora do jogo? Não. Não tem jeito. Ferreirinha sentou. Ou sentiu alguma coisa? Sentiu também que a partida já está quase definida? 69, 42. 69, 42. Contra-ataque. Vamos logo esperar essa cesta do Luiz Paulo. Agora sim. 71. 71. 71, 42. Alain. Arriscou outra bola. Arriscou essa daí sim. Seria de 3 pontos. Não queimou. Ali é de 3 pontos. O Alain seria 3 pontos. 71, 42. 3 minutos. Olha o Hudson. Para mais um arremesso. Dessa vez não foi chuar mas foi lá dentro. Arremessa demais. Arremessa demais o Hudson. A partidinha está tranquilo. É uma festa. O Sportmaster. O reencontro dos amigos. Olha o Góis. Encontro os amigos. Atividade física no final de semana. Atividade física aí junto com o Sport. Você pode fazer várias atividades. Mas o Sport ele exige um pouquinho mais de você. Vai para enterrado o Esdras. Armou para enterrado e ainda se preparou todo o Camisa 25. Fiquei aqui até ansioso para ver se ele ia chamar aí uma bomba no jogo. um minuto e cinquenta. Um minuto e cinquenta para o fechamento dessa partida que foi aí agradável. Foi uma partida tranquila. Todo mundo aparentemente vai sair daqui saudável. Alguns com um pouco mais de dores outros inteiros. A equipe do Old Boys está inteirinha. Quarenta e seis. Quem deixou o campo mais cedo a quara mais cedo foi simplesmente o Ferreirinha. O destaque da partida. Setenta e sete. A gente iria chamar justamente ele para a entrevista. Mas podemos chamar aí o nosso mexicano. Góis para mostrar esse cheio de barba aí. Quarenta e seis. Setenta e sete Góis na cobrança. E vai ser ele mesmo aí. Vamos bater um papo com ele rapidinho aqui no final da partida. Aos um minuto e quinze. Para a galera que não joga mais amanhã essa partida de despedida aí para Old Boys ou Tático alguém aí não joga mais amanhã. Alguém não vai participar dos jogos de amanhã. então vamos aproveitando os segundos finais da partida por enquanto. Aí ó segundos finais cinquenta segundos. Alain armou para o chute. Usou a tabelinha. Não caiu. Essa tabelinha aí deu muito trabalho aí para quem gosta de usar para o auxílio no arremesso. Muita bola de erro de tabela hoje. Eu não estou fazendo no Instagram mas dá para fazer duas e três. E é isso aí vinte e cinco segundos bola com a equipe do Old Boys que venceu aí do início ao fim foi realmente soberano aí na partida. perdeu a posse de bola vamos ver se foi marcada uma falta né uma falta antes se foi marcada a falta vai voltar os quatorze volta os quatorze não né volta não é isso tem só oito não volta não volta não então oito segundos armou para o chute Alain vamos ver se cai olha aí ó agora valeu três segunda bola dele oitenta e um foi uma boa pontuação belíssima pontuação do da equipe do Old Boys essa partida você está conversar com alguém na Old Boys ou o Gois vamos chamar o Gois estilão aí barbudo uma tatuagem no braço esquerda todo no estilo é o Gois 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 o Alan e o Bois aqui por favor só para dar uma palavrinha para a gente aqui no canal o Gois os personagens aí importantes nessa partida o Alan que meteu uma bola de três um chumar do outro lado que queimou ali o Gois que deu um tocaço ali a gente até tentou aqui verificar essa envergadura a envergadura que é grande mais cara foi partida 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 boa 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 primeiro porque é jogar é jogar com a galera aqui que está com o tempo aqui a gente se reunindo fazia tempo que a gente não se reunia galera aqui jogando jogando muito por sinal o turma como sempre aí dando show né o turma vem sempre aparecendo dando show para tudo que é lugar e a gente está tentando aqui jogar sem encontrar com a galera participar não pode ficar sem jogar exatamente e a gente até parabeniza aí também o torneio de Caxias né porque lá nós temos uma certa dificuldade para ir para mais longe né a gente vem tentando faz tempo e essa de Caxias exato não mas aqui está sendo o primeiro arranque para a turma ver como é bom jogar fora nós estamos muito empancados só dentro de Terezinha aí ó aqui deu para sentir como é bom rever as pessoas que nós jogamos na nossa juventude está saindo está saindo um 40 a mais lá de Terezinha vai sair e vai sair um 45 também bom eu recomendo você ou 45 apresado hein engraçado o 45 apresado responsável aqui pela transmissão que solicitou a gente atendiu eu sou na categoria 50 a mais eu espero que a gente também formar um time lá também para a gente estar participando mas eu vi um 60 que pelo amor de Deus eu disse como é que dá para jogar contra eles eu mandou para alguém para a esposa para o filho eu mando um alô para o basquetebol mesmo de Terezinha para a galera mais nova para vocês terem ideia de quanto tempo nós estamos jogando basquete eu estou com 52 faço 53 esse ano continuo ainda dentro de quadra dentro do meu limite exato joguei o brasileiro Mastro lá em São Luís aquele de 2014 ficamos em terceiro lugar eu fui pelo Ceará tive outras passagens aí por fora mas foi já em outras fases mas com a turma aqui a gente está aí espero que a turma mais nova de Terezinha continue firme rapaz esse aqui dá uma confusão grande em casa esse aqui dá uma confusão grande em casa mas é por isso que eu vou mandar eu te disse papai que eu chegava longe com basquetebol bom retorno cuidado nas estradas é isso aí gente é uma grande festa o basquetebol é uma grande festa o basquetebol mas é isso é diversão e também tem fundamento a galera não está aí à toa todo mundo já passou pela fase escolar já jogou também o adulto e agora está reencontrando os amigos e mantendo aí naquilo que eles mais gostam de fazer que é jogar basquete com certeza então ficamos por aqui nosso forte abraço vamos chamar nossa telinha de finalização alô para o Estênio muito obrigado Estênio botar com doce aqui na transmissão deixa eu ver se alguém quer deixar mais um recado para a gente registrar aqui vamos registrar um alô aí vamos ver quem mais esteve na transmissão aqui no chat não esqueça do like não esqueça também de se inscrever para você acompanhar nossa programação Esporte Tuber Esporte Tuber transmite esporte realmente viu não é só basquete temos vôlei temos futsal lutas estamos fechando aí com alguns eventos de lutas a gente não vai soltar agora mas estamos trabalhando para ter o taekwondo o jiu-jitsu aqui na nossa telinha para levar para você as informações mas também você de Terezinha de repente você tiver interesse a gente pode vir até Terezinha para fazer essas transmissões aí das lutas sabemos que hoje é comum as redes sociais né todo mundo aí tem suas redes sociais mas a gente tem um trabalho aí que a gente vai realmente trabalhar a gente vai realmente focar para que se mantenha por muito muito tempo esses registros aí do esporte tá então é isso ficamos por aqui outra vez agradecendo a quem esteve com você a transmissão mandar o alô aqui para o Estênio quer mandar o alô aí Rafael? quer falar também Rafael? ver o que o Rafael fala aqui com fala aqui com Rafael Santos de repente aí quer trazer alguma informação para a gente quer fazer uma análise aí das partidas o que ele achou aqui você já esteve aqui em Caxias você já trabalhou como professor como arbitragem vamos ver o Rafael aqui primeiramente o que ele achou das partidas até agora o nível técnico se teve algum lance que ele estudou na regra e agora ele pôde apitar apareceu aqui um lance especial que a gente chama como é que é situação especial de jogo que aconteceu ele pôde agora tirar da regra do escrito e aplicar aqui na quadra beleza então é a primeira vez que eu participo aqui desse campeonato da Copa Leste Master aqui em Caxias um evento que está sendo bacana o rendimento das equipes alto nível o basquete bem jogado onde a gente está vendo que está fluindo o jogo a gente está deixando o jogo jogar mesmo certo e onde está tendo poucos contatos poucas faltas onde está vendo uma boa administração da equipe de arbitragem a gente tem que sempre tentar administrar as equipes os bancos os técnicos para que haja uma boa partida então o verdadeiro ato é aquele que sabe gerenciar o jogo sabe gerenciar quanto menos ele se amostra melhor ainda então esse é o interessante aconteceu algum lance que tu queira deixar um registro aqui no canal de orientação para os atletas algum lance de uma regra antiga que a galera ainda não sabe que já teve mudança alguma coisa nesse sentido a questão assim que já mudou que a gente vê que algumas vezes a gente vê alguns erros que comete conflitos conflitos em relação mais em relação por exemplo falta técnica quando você marca hoje uma falta técnica não tem mais posse como antigamente tinha a nova mudança na regra então quando você apita a falta técnica você tem que olhar onde estava a bola cobra a falta técnica sem ninguém perfilado no lance livre e depois volta para quem estava com a posse então é isso outras coisas que a gente tem que analisar também em relação às faltas antidesportivas porque as faltas antidesportivas nem é questão de intencional nem é interpretação do árbitro mas o que está lá na regra tem lá os cinco critérios C1, C2, C3 C4, C5 e quando você vê você tem que aplicar porque nem é interpretativo isso aí por isso que eu te fiz isso aí beleza então o C1 o que é o C1 ele é um desprezo de bola quando o atleta despreza a bola e ele só vai no jogador isso é um critério C1 que pode ser uma falta técnica gravíssima a falta antidesportiva tem alguma diferenciação até C2 a C2 é quando o atleta é uma força excessiva aquela falta que já é forte demais aí cabe também a antidesportiva desproporcionalidade isso, exatamente C3 é aquele contato na lateral quando o jogador ele está na transição não importa em qualquer lugar na quadra se ele está na transição e faz aquela falta na lateral para parar já tem que apitar C3 C4 é quando ele também está contato ele é na lateral e quando só tem ele e o aro não tem nenhum outro jogador entre ele e quando ainda não inicia o ato de arremesso porque depois que ele iniciar o ato de arremesso ou você vai aplicar o C1 ou C2 porque ou vai ser desprezo de bola ou vai ser um contato excessivo porque a regra diz no C3 e no C4 quando ele está no ato de arremesso no movimento contínuo não pode ser a antidesportiva C3 e C4 mas eu posso aplicar a C1 a C2 ou vai ser um desprezo de bola ou um contato excessivo e muitas vezes isso causa alguns lances que uma vez até um árbitro me perguntou isso aconteceu um lance desse na NBB onde o cara estava no ato de arremesso e foi um contato excessivo aí o cara disse não, mas não é falta não é falta antidesportiva é uma falta no ato de arremesso é dois lances porque ele já iniciou o ato de arremesso não, pelo contrário realmente ele iniciou o ato de arremesso então não vai ser a C4 certo? mas vai ser a C2 ou a C1 beleza? é isso aí ganha o Rafael está vendo aí árbitro competente árbitro que gosta de ler para realmente ser um árbitro tem que ter uma boa interpretação de texto tem que saber você que pretende também ser árbitro e é da cidade de Vitorino procure lá o Rafael você que é dessa região tem algum projeto lá o Rafael rolando para preparar esses futuros árbitros para campeonatos não só no Maranhão mas fora em relação liturino hoje a gente vem trabalhando em relação a arbitragem hoje eu creio que é do interior do Maranhão a arbitragem está se destacando com esse nosso projeto a gente já tem a mesária já tem uma equipe todinha de arbitragem um operador do 24-14 um cronometrista um apontador um oficial um árbitro tem o Vitorino já está tendo porque a gente está dando suporte porque a gente veio para a capital para buscar informação e estamos levando essa informação para o interior hoje o interior não se destaca só apenas no basquete se destacando mas também na arbitragem está crescendo a cada dia hoje um dos árbitros que está se destacando que a gente vê é o José José de Arimatea que é de Vitorino Freire e está fazendo uma boa participação no Master e vem fazendo também no Gênes tanto na parte do Infanto e no Infantil está sendo uma das revelações que está tendo a pita com firmeza então está tendo essa evolução que a gente veio atrás e quando a gente quer a gente corre e aquela coisa a regra está aí para todo mundo basta a gente querer estudar e buscar e dar o melhor Rafael, você está recebendo alguns jovens recrutas para fazer um trabalho para depois encaminhar ele para o concurso na Federação para realmente receber o certificado e virar um árbitro primeiramente da Federação um árbitro local é isso? conta para a gente como é que é essa divisão árbitro local árbitro nacional então a Federação ela divide por categoria o árbitro primeiro o árbitro é o estagiário depois ele vai para a regional regional 1 regional 2 aí vai para a regional e depois por último tem que fazer pela CBB que é o nacional e depois pela FIBA que é o internacional certo? então é uma uma posição promissora para quem gosta de esporte não quer não se vê como um atleta profissional mas pode se tornar um árbitro profissional exatamente e seguir carreira não é isso? correto correto então hoje a gente hoje eu estou almejando ser nacional então para ser nacional hoje a gente tem que fazer uns acampamentos da CBB participar desses acampamentos no mínimo tem que ser quatro no mínimo mas não quer dizer que você fez quatro e vai ser nacional entendeu? então a gente tem que investir na profissão e buscar certo? beleza? certinho então ficamos aqui com essa belíssima entrevista que tem o nosso respeito aqui no canal a gente sabe do compromisso dele com o esporte sabe do compromisso com a população com os meninos as novas gerações lá de Vitorino Fer Vitorino Fer dessa vez não levou o ouro não irá representar o Maranhão mas vamos ficar na torcida e você que é da região Olho d'Água Paulo Ramos ali que queira de repente já ouvi falar que tem gente que vai até mudar de cidade para poder treinar o basquete por Vitorino para tentar ali uma carreira tentar pelo menos participar dos gêmeos né com o basquetebol por esse belíssimo trabalho que está sendo reconhecido pelo Rafael e também torcemos para que ele seja um ato nacional para que ele leve o nome primeiramente do estado e depois da cidade porque a gente realmente tem que valorizar o nosso estado mostrar que o nosso estado tem profissionais tem pessoas compromissadas e com talento então ficamos por aqui um forte abraço para o Rafael a galera de Vitorino a galera de Bacabal a galera de Chapadinha que nos acompanha está aí o Rafael a galera também de Teresino que esteve aqui conosco então vamos agora sim vamos encerrar essa transmissão e fique com Deus até a próxima a próxima a próxima a próxima